Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como aumentar o nível da sua conta gov.br para nível ouro. Foi bem complicado descobrir como fazer isso. Na hora de fazer o reconhecimento facial sempre ficava dando erro, nunca dava certo aqui de aumentar o nível. Depois de várias tentativas eu descobri como faz para conseguir aumentar aqui o nível e não dar erro ali na hora de fazer o reconhecimento facial. Agora eu vou aumentar o nível da conta da Samira e já vou mostrar para vocês o passo a passo. O processo para aumentar o nível da conta aqui é bem rápido, então se der certo aí no celular de vocês eu só peço que vocês deixem o like e também comentem aí se deu certo. O procedimento aqui é bem simples, primeiro você vai ter que entrar no gov.br pelo computador então você vai pesquisar aqui no seu navegador gov.br já vai aparecer aqui ó, acesso gov.br, é só clicar aqui vai abrir aqui essa página, aqui vai aparecer o local para você digitar seu CPF você vai digitar o seu CPF aqui nesse local e clicar em continuar se você já tiver uma conta no gov.br vai aparecer aqui o local para você digitar a sua senha então é só digitar aqui a sua senha e clicar em entrar se você não tiver conta aqui no gov.br, ele não vai abrir aqui o lugar de digitar a senha se você não tiver conta ainda ele vai abrir aqui uma página dando as instruções aqui de como você vai criar a sua conta depois de digitar a senha vai abrir uma página tipo essa aqui vai estar o seu nível, aqui o nível da Samira é bronze daí você vai clicar aqui ó, aumentar nível antes de abrir essa página aqui vai aparecer outra página aqui na frente pedindo autorização, você só autoriza depois você vem aqui nesse nível ouro e clica em aumentar nível vai abrir essa outra página e você vai clicar aqui ó, reconhecimento facial pelo aplicativo gov.br então você vai clicar aqui vai abrir essa página pedindo para você baixar o aplicativo gov.br pela Google Play ou pela Apple Store se você ainda não tiver esse aplicativo então é só você procurar o aplicativo gov.br aí na sua loja de aplicativos o aplicativo é esse daqui ó, gov.br e que marca ali governo do Brasil aí é só abrir o aplicativo vai aparecer essa página aqui ó daí é só clicar aqui em próximo próximo, próximo e começar nessa parte aqui você vai clicar nessa opção aqui de baixo ó ler QR Code e aqui no computador naquela página você vai clicar em gerar o QR Code daí vai aparecer aqui um QR Code na tela você vai clicar aqui no celular ler o QR Code você vai permitir durante o uso do app e agora é só você ler o QR Code que está aqui na tela aqui já leu daí vai abrir aquela página para você fazer o reconhecimento facial daí é só clicar aqui em fazer o reconhecimento facial para fazer o reconhecimento facial o ambiente tem que estar bem iluminado e é bom que tem uma parede atrás de você para não pegar ali nada no fundo e não atrapalhar o reconhecimento facial depois de clicar aqui vai abrir a câmera frontal do celular e vai ter um círculo aqui no meio da tela você vai precisar posicionar sua cabeça no centro desse círculo para fazer o reconhecimento facial se o reconhecimento facial der certo vai aparecer aqui que o reconhecimento foi feito com sucesso você vai clicar OK pode ser que não dê certo de fazer ali o reconhecimento facial na primeira tentativa mas você clica em tentar novamente e tenta se posicionar melhor posicionar melhor a cabeça ali dentro do círculo que daí vai dar certo depois vai aparecer a mensagem aqui retorne ao computador para continuar você vai clicar aqui OK também aqui no computador a sua conta já vai ter mudado para nível oral automaticamente e para entrar no aplicativo aqui do celular é só clicar aqui entrar com gov.br aqui você vai ter que fazer o login normal digitar o CPF a sua senha e vai aparecer mais uma vez aqui a mensagem para fazer o reconhecimento facial dessa vez ele vai tirar a foto para o perfil então a foto que você fizer dessa vez aqui vai ficar ali de perfil daí já vai abrir a conta aqui no app também aqui no app também a conta está nível ouro já ficou ali a foto salva no perfil se o seu celular tiver aquele leitor de digital vai aparecer ali a mensagem se você quer ativar a biometria se você ativar a biometria não vai mais precisar digitar a senha aqui para entrar no app você vai abrir o app aqui só pela digital então para aumentar a conta gov.br para nível ouro é só isso que precisa fazer e era mais ou menos isso que eu tinha para mostrar para vocês espero que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou do vídeo não esqueça de deixar seu like e o seu comentário e se puder se inscreva no canal valeu pessoal e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo